Farmacêuticos e farmacêuticas do estado de Goiás, eu sou Lorena Bahia, presidente do Conselho Regional de Farmácia e tenho um chamado para você. Durante essa pandemia da Covid-19, temos a oportunidade de assumir os nossos postos de trabalho e mostrar à sociedade e à população que o nosso trabalho tem valor e faz a diferença na vida das pessoas. É chegada a hora de assumirmos o comando em nossos postos de trabalho. Nós somos profissionais qualificados, preparados, com conhecimento e que temos muito amor naquilo que a gente faz. Somos profissionais de saúde. Eu tenho certeza que os nossos quase 11 mil farmacêuticos do estado de Goiás estão preparados para juntos mostrarmos a nossa força à população. Eu espero que vocês possam gozar de muita saúde, possam receber as informações corretamente para que nós sejamos multiplicadores das orientações corretas sobre a Covid-19. Aqui no Conselho Regional de Farmácia, nós temos trabalhado todos os dias, incansavelmente, para levar até você informações de qualidade e que com essas informações você possa orientar o seu paciente e cuidar daqueles que mais precisam do nosso saber e do nosso conhecimento. Peço a vocês que se paramentem, que usem os equipamentos de proteção individual e que se preparem para assumir os postos de comando, a linha de frente nas farmácias. A saúde precisa de nós. A vida das pessoas depende de nós, do nosso conhecimento, do nosso trabalho. Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês, para que vocês tenham muita saúde e para que juntos a gente possa enfrentar essa pandemia e tirar disso um grande aprendizado, mostrando sempre que o trabalho do farmacêutico faz bem a sociedade. Vamos em frente com confiança no nosso trabalho, somando os nossos esforços à equipe multiprofissional de saúde, fazendo a diferença na vida das pessoas. Bom trabalho e se Deus quiser, logo a gente vai sair desse cenário.